Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Campanha quer prevenir câncer de pele. O número de pessoas com demências devem triplicar nos próximos 30 anos. Como fazer o descarte de produtos agrotóxicos? Professores de Altamira são treinados para trabalhar a inclusão digital. O Hospital Alfir Loyola em Belém fará processo seletivo simplificado. As devoções marianas nas ilhas de Outeiro e Mosqueiro. E na entrevista de hoje vamos falar sobre frituras. Hoje é segunda-feira, 11 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre saúde. O mês de dezembro é marcado pela prevenção do câncer de pele. A campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia alerta para o diagnóstico precoce da doença e para os cuidados com a pele no dia a dia. Se exponha, mas não se queime. O lema da campanha Dezembro Laranja quer mostrar que é permitido sim pegar sol, desde que se tenha cuidado com a pele. Bom, o Dezembro Laranja nada mais é do que um mês voltado para a prevenção do câncer de pele e conscientização da população de como é importante o uso do protetor solar e evitar a exposição solar também. O câncer de pele é o tipo mais incidente no Brasil. 166 mil novos casos são descobertos por ano de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Destes, a maioria é não melanoma. A gente tem três tipos de câncer de pele. A gente tem o carcinoma basocelular, que é o câncer mais frequente. A gente tem também o espinocelular, que é o segundo mais frequente. E tem também o melanoma, que é o mais grave. E que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com esse. Quando aparecem pintas que ela tem um crescimento assimétrico, que as bordas são diferentes e que a coloração também é diferente, a gente tem que ficar em alerta. Ou seja, não está normal. Cresceu muito também, não está normal. E a gente tem que ter cuidado também com as feridas que não cicatrizam. A exposição ao sol é o principal desencadeador da doença. E de sol, o paraense entende bem. Aqui o nosso sol é muito intenso. Mas o sol também está presente mesmo nos períodos chuvosos. Então mesmo quando a gente tem bastante chuva, devemos nos proteger com segurança do sol. O principal item de proteção é o protetor solar, que deve ser usado todos os dias a cada duas horas. Hoje a gente tem várias formas de se proteger e de se expor ao sol de forma segura. Usando protetor solar, com fator de proteção solar acima de 30. A gente tem também as barreiras físicas, chapéus, bonés, roupas também hoje que tem proteção solar. Então a gente tem uma gama muito intensa de proteção. Pessoas acima de 60 anos e de pele clara estão mais propícias ao aparecimento deste tipo de câncer. Mas qualquer pessoa está sujeita à doença. Por isso todos devem se cuidar. Hoje nós temos protetor solar que é seguro e que não é tão caro assim. E temos protetor solar também que não fica melecado, que é o que todo mundo não quer. Hoje nós temos tecnologias maravilhosas que proporcionam para o paciente tudo isso. Se o paciente perceber alguma mancha diferente ou ferida que não cicatriza, ele precisa procurar o dermatologista. A gente deve sempre olhar a pinta com muito critério, para que a gente possa fazer a detecção do câncer de pele de forma precoce, que é o ponto principal. Se nós conseguirmos detectar o câncer precocemente, as chances de cura são excelentes. A população carcerária do Brasil atingiu a marca de 726.700 presos, mais que o dobro de 2005, quando a ocupação de presídios em todo o país era de cerca de 363 mil. O levantamento nacional de informações penitenciárias foi divulgado ontem pelo Ministério da Justiça. Os números mostram que o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Nas 44 unidades prisionais do Pará, estão privados de liberdade 14.212 pessoas, em espaços que cabem 8.489 presos. Desta população, 5% são do gênero feminino. E agora vamos voltar a falar de saúde. O número de pessoas com demências devem triplicar nos próximos 30 anos. É isso que diz o relatório da Organização Mundial da Saúde. Atualmente, em torno de 10 milhões de pessoas são diagnosticadas com a doença por ano. A maioria delas vive em países com menos recursos financeiros no sistema de saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 6 milhões dos novos casos atuais ocorrem em regiões com baixa e média renda. Das 50 milhões de pessoas com demências atuais, o mundo terá 152 milhões de pessoas convivendo com a doença nos próximos 30 anos. A Alzheimer responde por cerca de 70% dos casos. Mas há outras causas, como a demência associada ao HIV, a problemas vasculares ou as lesões. Mulheres são as mais afetadas que os homens, segundo a OMS. E agora uma boa notícia para a gratuidade nos transportes. Um decreto estadual estabelece que acompanhantes de pessoas com deficiência têm direito à gratuidade no transporte intermunicipal de passageiros. A alteração foi publicada na última quinta-feira no Diário Oficial do Estado. Com o atual decreto, o direito à gratuidade é assegurado no serviço de transporte intermunicipal rodoviário e hidroviário de passageiros, com exceção dos serviços especiais, o diferenciado, o executivo e o afretamento. As empresas prestadoras dos serviços de transporte deverão informar a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará sobre a movimentação de usuários titulares do benefício. O órgão deverá ainda estabelecer os procedimentos complementares necessários aos cumprimentos das normas do decreto, que já está em vigor. As frituras são temidas por muitas pessoas pelo mal que fazem para a saúde, mas o certo é que muitas delas não conseguem retirá-las das suas vidas. Tudo porque as opções de pratos, gulosemas e petiscos estão disponíveis em todos os lugares. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre as frituras, seus males e benefícios, assim como quem deve ou não ingerir gorduras e as quantidades indicadas. Larissa Cristina conversa com a nutricionista Luciana Rodrigues. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Para que a gente possa tirar algumas dúvidas sobre qual a melhor maneira de ingerir os alimentos, aqui ao meu lado está a nutricionista Luciana Rodrigues para falar para a gente sobre essas frituras, que são geralmente as principais formas de consumir os alimentos utilizados pelos brasileiros. Se você quiser participar da nossa entrevista, você pode enviar um WhatsApp para a gente, o nosso número é 9802-3444. Luciana, eu acho que a gente pode começar entendendo o que é essa fritura, o que é fritar um alimento? A fritura é um tipo de preparação, mas a gente está falando da fritura, preparação e o alimento que está sendo preparado. Então, normalmente, essa fritura vem com óleo, tá? Um custo-benefício de um óleo em que restaurantes podem estar fazendo essa fritura? Normalmente, é um óleo que não é tão saudável e a gente já está imaginando aquela fritura uma coxinha. Então, vem o óleo, vem a farinha, vem o recheio. Então, generalizando, a gente pode dizer que a fritura não é saudável, porque não vem só o óleo em si, vem aquele alimento, vem todo aquele recheio. E os nossos padrões alimentares hoje em dia estão mudando. Então, não é um simples alimento. A gente sabe que hoje em dia eles estão realmente mais com essa quantidade de óleo. Então, às vezes é um próprio café da manhã, antes de dormir, ainda tem uma outra fritura, acaba que o excesso também não é interessante. E justamente, o que essa fritura, que mal isso traz para dentro do nosso organismo? O excesso do óleo, que a gente pode dizer que é a gordura, né? Ele pode estar entupindo as nossas artérias, tá? Esse entupimento, o que que quer dizer? É um acúmulo de gordura. Então, pode prejudicar doenças cardiovasculares, como hipertensão, tá? Pode ocasionar também um infarto, que já é uma consequência dessa doença cardiovascular. Então, é tudo um controle mesmo deste consumo. Mas, por outro lado, tem a boa notícia, que existem as gorduras boas, que podem estar amenizando essa situação. Agora, doutora, existem pessoas que utilizam aquelas panelas, frigideiras antiaderentes, para não utilizar esse óleo. Fritar o alimento sem a utilização de óleo, pode? Pode. É recomendado, na verdade. Hoje em dia, as nossas condutas, né? São essas frite em uma frigideira antiaderente, em que vá pouco óleo, não tem problema. Um azeite, um azeite extra virgem. As pessoas até comentam, poxa, mas se eu fritar, não vai perder uma propriedade? Sim, relativamente pode perder. Mas, se for para comparar um óleo de cozinha, de girassol, de soja, ainda assim, o azeite é o mais recomendado. E maneirar, né? Equilibrar nessa quantidade. E isso é o mais importante. A gente está falando do óleo, mas na hora de fritar, pessoas que utilizam outros tipos de gorduras, como manteigas, até gordura animal, são alternativas boas ou não? Tudo gordura, né? Então, assim, a gente está falando de óleo, a gente está falando de fritura, a gente está falando de gordura. Então, é o equilíbrio. Eu acho que a gente tem que também pensar em outras possibilidades, em outras alternativas. Certo. Quais seriam algumas dessas alternativas, doutora? Uma delas, a gente comentou, que são as panelas, né? São as frigideiras antiaderentes. Então, que a gente utiliza, ou pelo menos reduz, essa quantidade de óleo, tá? Outras é fazer a substituição da própria gordura. Aquela gordura que foi para a fritura, que não faz bem por uma gordura saudável. Fontes, abacate, castanhas, nozes, a gente pode estar preparando também com essas fontes de gordura boas. Quem deseja emagrecer, tem que excluir a fritura da vida? Fritura, sim. Sim, é o recomendado, tá? Porque a gente pode falar assim, olha, então frite com óleo de coco, né? Que é um alimento, enfim, que está na moda. Mas eu acho que o custo-benefício não é interessante. Não dá para a gente seguir esse padrão alimentar a longo prazo. Então, a sugestão é evitar a fritura, sim. O dia a dia, sim. E justamente, a senhora falou do nosso dia a dia, pessoas que geralmente fazem alimentação na rua. Ela tem como ter uma alternativa de não ingerir essas comidas mais fritas? O que ela pode fazer? Vem a substituição, vem toda uma programação de a gente levar lanches de casa, tá? Aí vem a reeducação alimentar. A gente sabe que a praticidade hoje em dia, né, é o que a gente procura. Mas existem alimentos saudáveis, a fruta. Um lanche, um intervalo, ao invés de ser um salgado frito, já poderia ser em substituição como a fruta. A própria gordura boa, então levar castanhas, o próprio abacate. É ter um pouquinho também de consciência dessa mudança alimentar. A gente tem uma dúvida a respeito dos peixes. Existem peixes que eles também contêm muita gordura. Nesse caso, doutora, é recomendado que se possa fazer a ingestão indiscriminada ou não? Não, a sugestão seria uma vez ao dia, se for consumir, né, naquele dia. E a periodicidade seria uma vez por semana. Então você fez o consumo diário uma vez e espera a próxima semana para estar consumindo. Mas existem os peixes saudáveis, né, que são os peixes mais magros. A gente pode fazer o consumo deles a cada duas vezes na semana. Essas frituras que vêm trazendo esses excessos de gordura, elas podem aí contribuir para esse aumento de colesterol, de pressão arterial? Sem dúvida. Risco, né? As gorduras são riscos cardiovasculares. As gorduras aumentam o colesterol porque elas estão sendo fritas, tá? Junto com a gordura, como eu disse, o próprio alimento, como tem a farinha em si, aumenta o triglicerídeo e começa toda aquela cascata das doenças crônicas, né? Aumentando a pressão, a gente aumenta os riscos cardiovasculares. Aumentando o consumo de farinha, a gente aumenta o risco de desenvolver diabetes. Então tem que ter um cuidado alimentar para não desenvolver essas doenças. E justamente, doutora, qual seria o conselho para dentro de casa, além dessa questão das panelas antes aderentes, seria realmente como uma dona de casa pode substituir aquele bife de todo dia, aquela alimentação que ela é acostumada a fazer com a manteiga, com o óleo? É a frequência, tá? Então hoje em dia a gente recomenda o consumo de carne vermelha duas vezes na semana, apenas no período do almoço. Então a gente já evitaria repetir esse jantar, tá bom? Então, essa seria a sugestão. E para a gente finalizar, você pode dar uma dica para as pessoas que almoçam fora de casa e não tem como levar uma quentinha? Então se alimentam geralmente em bifês? O que é interessante? Olhar o que tem. Porque normalmente a gente tem aquele costume de já entrar na fila, né? Então vai pegando o que vai aparecendo, raciocinar um pouquinho. Olha ali, tem a opção do peixe? Esse peixe está grelhado? Ah, mas ontem eu comia aquela carne vermelha, então hoje eu vou no peixe. A salada, poxa, não tenho o costume de consumir salada? Olha o que tem ali, vê se gostou, né? Aguça esse paladar. Então a gente diz que também a visão, os sentidos podem estar aguçando essa nossa estratégia alimentar. Então fica a dica da gente olhar antes o que tem e pensar, não, eu quero realmente escolher esse que é mais saudável, eu vou evitar esse tipo de gordura, porque eu estou achando que eu estou exagerando no meu dia a dia. É aquela consciência. E doutora, sempre que puder substituir a fritura pelo grelhado? Sim, sim, é o recomendado, tá? Evitar a mesma fritura, só em casos em que não há opção, a gente sempre vai dar preferência para o grelhado. E as carnes mais magras, né, em geral. Com certeza, a gente agradece a sua participação. Obrigada. Se você gostou dessa entrevista ou ainda ficou com alguma dúvida e quiser mandar uma mensagem para a gente, o nosso número do WhatsApp é o 988023444. A doutora Luciana Rodrigues responde e a gente encaminha para você. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Luciana. O Conselho Federal de Medicina anunciou novas regras que ampliam a indicação da cirurgia bariátrica para o tratamento de pacientes com diabetes. Com a mudança, a cirurgia passa a ser indicada também para pacientes com diabetes tipo 2 não controlado. Até então, eram candidatos à cirurgia apenas pacientes com obesidade grave ou moderada. A mudança consta de nova resolução aprovada pelo Conselho. A previsão é que as novas regras passem a valer na próxima semana após publicação no Diário Oficial da União. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que aumenta a pena para motoristas que dirigirem sob efeito de álcool ou drogas e provocar acidente com morte. Caso o projeto seja sancionado, a punição para o crime será de reclusão de 5 a 8 anos. Se o projeto de lei for sancionado pelo presidente Michel Temer, o Código Brasileiro de Trânsito passará a permitir que o infrator seja enquadrado no crime de homicídio culposo, com uma pena maior que a atual, de 5 a 8 anos de prisão. E o cumprimento será em regime fechado, sem a possibilidade de converter a punição em prestação de serviços comunitários, como acontece hoje. No plenário, os deputados rejeitaram duas alterações ao texto feitas pelo Senado. Uma delas é a que acabava com o limite máximo de álcool, a partir do qual o condutor flagrado pode ser condenado a uma pena de detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão da carteira ou proibição de obtê-la. O projeto ainda vai à sanção presidencial. E agora vamos falar de meio ambiente. A Associação dos Revendedores dos Defensivos de Altamira está promovendo uma campanha na região para o recebimento de recipientes de agrotóxicos. De acordo com a associação, os produtores devem se preocupar tanto com o armazenamento quanto o descarte correto das embalagens. Acompanhe na reportagem da TV Nazaré em Altamira. De acordo com o presidente da Associação dos Revendedores dos Defensivos, este é o segundo ano da campanha, que visa o recolhimento dessas embalagens. Em dois dias de campanha, já foram recolhidos mais de 8 mil recipientes. O trabalho consiste em conscientizar produtores para o descarte correto das embalagens de agrotóxicos. A intenção da campanha é evitar que as pessoas reutilizem essas embalagens para outros fins. Uma tenda foi montada em frente ao Parque de Exposições de Altamira, mas os produtores podem também devolver as embalagens nas lojas onde compraram o produto. Essa é uma iniciativa da associação, em conjunto com a DEPARÁ, porque na região ainda não temos um posto de coleta que seria o ideal, um posto que seria o local ideal para receber esse tipo de embalagem. Então, enquanto isso não acontece, a gente tem por obrigação não só vender, não só comercializar, a gente se preocupa muito com a maior parte ambiental e quer que o produtor devolva essa embalagem, porque é uma embalagem de produto contaminado, então ela tem que ter o destino correto dela. O produto químico, defensivo agrícola, tem diversas finalidades, tem herbicida, inseticida, então a pessoa pode estar levando para o seu dia a dia, na utilização de alguma finalidade, resíduo desse produto, então não pode utilizar justamente por essa finalidade, por essa definição. O trabalho de recolhimento itinerante tem apoio da DEPARÁ, que estimula a devolução do material pelos agricultores, e as embalagens vazias que estão sendo recolhidas já tem destino certo. Bem, o objetivo da coleta itinerante é retirar do campo, da zona rural, as embalagens vazias de agrotóxicos. Nós sabemos que é obrigatória a devolução das embalagens vazias de agrotóxicos, evitando assim contaminação do solo, contaminação de rios, garapés, e também de animais, crianças, pessoas desavisadas e até o próprio produtor, ao reutilizar essa embalagem, pode estar se contaminando. Então esse é o principal objetivo, retirar essas embalagens do campo. O Tribunal Regional Eleitoral do Acre está em campanha para cadastrar voluntários que queiram trabalhar nas eleições do próximo ano. A campanha Seja um Voluntário Mesário está com inscrições abertas. Priscila Pinheiro tem mais detalhes. Marcos para participar, os interessados devem ter acima de 18 anos. As inscrições estão sendo feitas pelo site www.tre-ac.jus.br. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. Faltando poucos dias para o Natal, o preço das frutas importadas vem sofrendo reajustes. De acordo com o Diese, o aumento vem ocorrendo desde o ano passado e tem assustado os belemenses. As frutas importadas, bastante procuradas para as ceias do Natal e do Ano Novo, vem sofrendo com aumentos desde o fim do ano passado. As nozes, passas e ameixas, que sempre fizeram parte da ceia, estão sendo substituídas por outras frutas. Para deixar a mesa mais colorida, uma estratégia é acrescentar as frutas mais comuns, como a maçã, a melancia e o mamão. A uva sem caroço também é uma boa opção. O preço varia entre R$ 40 a R$ 45. No ano passado, o mesmo produto custava R$ 40. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número é 988023444, aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da família Nazaré, ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, professores de Altamira são treinados para trabalhar a inclusão digital. O Hospital Ofir Loyola, em Belém, fará processo seletivo simplificado. As devoções marianas nas ilhas de Outeiro e Mosqueiro. Voltamos com o Nazaré Notícias e vamos falar dos professores da Rede de Ensino Municipal em Altamira, que estão sendo treinados para trabalhar a inclusão digital nas escolas. A ideia é tornar mais atrativas as salas e os conteúdos das matérias. A palestra foi ministrada pelo gerente de TI do Instituto Federal do Pará. O encontro foi didático com diversos vídeos explicativos sobre a importância da inclusão digital na educação. De acordo com a Secretaria de Educação do município, o projeto já vem sendo implementado desde 2014. A sala de informática não é só mais uma visitação, mas é um espaço onde deve correr o processo de ensino e de aprendizagem. E diante disso foi feito todo um trabalho de formação, um trabalho de elaboração no currículo mínimo a ser elaborado, executado nas salas de informática. E com isso nós crescemos. E nada melhor do que num dia como este fazer a culminância desses processos, a socialização, onde os professores desses espaços vão socializar o que é possível realizar de uma forma bem prazerosa e assim cumprindo a função social também, porque nós vivemos hoje num mundo tecnológico. Quem coordena o projeto de inclusão digital no município é o professor Domingos de Moraes. Segundo ele, a partir da implantação de forma dinâmica da inclusão digital como processo educativo, as salas e os conteúdos das matérias têm se tornado mais atrativos para os alunos. O professor da sala de informática, ele orienta os outros professores a colocar no seu plano de aula o uso da tecnologia. Os conteúdos aplicados na sala de aula são levados para a sala de informática e lá ele dá uma nova versão. O treinamento dos docentes é importante para que eles saibam como utilizar a tecnologia como uma ferramenta no aprendizado do aluno. Na escola Dom Clemente, o laboratório está disponível para os estudantes. Para as coordenações e professores das escolas, a inclusão digital aliada ao ensino em sala de aula tem tido resultados positivos. Compartilhamento de experiências positivas, comprovando que existe um outro mundo dentro da escola hoje que é a informática. Os alunos têm acesso e o conhecimento se desdobra. Muito interessante, muitas experiências e já fazendo os planos para o próximo ano, 2018, dos projetos do laboratório de informática. Que é o que a juventude adora, que a juventude sonha e eles se realizam e eles produzem muito mais com o acesso à informática. De acordo com a Secretaria de Educação do município, hoje a grande maioria das escolas dispõe de laboratórios de informática. A proposta é ampliar os que já existem e montar laboratórios nas escolas que ainda não possuem. Nós estamos ampliando, praticamente mais de 90% já tem seus laboratórios de informática dentro da área urbana e o planejamento da Secretaria Municipal de Educação é ampliar mais. O Hospital Ofir Loyola fará processo seletivo simplificado, aberto para a contratação de 127 profissionais de nível superior, médio e fundamental em funções temporárias. O processo será dividido em três fases, inscrição de caráter habilitatório, análise curricular de caráter classificatório e eliminatório e entrevista que será realizada somente para as funções de nível superior. Priscila Pineiro tem mais detalhes. Marcos, as inscrições serão feitas exclusivamente pela internet e no site www.cipros.pa.gov.br, da zero hora do dia 11 até as 23h59 do dia 13 de dezembro. O edital pode ser conferido no site da Cipros. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. As comemorações de final de ano já se aproximam e as comemorações para o Natal e muitas pessoas estão recorrendo às compras em busca de presentes. Em Macapá, o consumidor poderá desembolsar até 112 reais em cada produto. De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amapá, o gasto dos consumidores é de 4 reais a mais que em 2016, que foi de 108 reais. 74% dos entrevistados pretendem ir às compras neste fim de ano, o mesmo índice registrado em 2016. E 27% garantem que vão presentear com até 3 presentes e pretendem gastar em média até 400 reais em cada compra. Entre os presentes mais procurados estão vestuário, brinquedos, perfumaria, calçados e celulares. 65% dos entrevistados pretendem pagar as compras à vista e 31% com cartão de crédito. Você pode enviar sua foto para serem exibidas aqui no Nazaré Notícias. Faça foto do presépio em sua casa, você e sua família diante do símbolo do nascimento de Cristo. Envie sua foto com o presépio para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. A foto será exibida durante o Nazaré Notícias. As lojas do Centro Comercial estão sendo liberadas para funcionamento até às 11 horas da noite, mas cada estabelecimento fará sua escala de trabalho. As praças de alimentação dos shoppings da capital funcionarão entre as 10 horas da manhã e as 10 horas da noite, ou de acordo com a programação de cada um dos estabelecimentos. Em relação às lojas, elas ficarão abertas até às 11 horas da noite, dependendo da movimentação. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, as lojas funcionarão entre as 9 horas da manhã e as 7 horas da noite. No dia 25, apenas os cinemas funcionarão e de acordo com a programação. E agora você conhece a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. A semana começa com muitas nuvens no município de Barra do Corda, interior do Maranhão. Essa previsão deve permanecer durante todo o dia. A temperatura varia entre 27 e 34 graus. Para a Bragança, nordeste do Pará, a previsão é de sol entre nuvens durante toda a terça-feira. No final do dia e começo da noite, algumas devem aparecer no céu, mas nada que provoque chuvas. A temperatura varia entre 25 e 33 graus. E na cidade de Jiparaná, em Rondônia, a terça-feira será com o céu encoberto pela manhã e chuvas no período da tarde. Essa previsão deve se estender durante toda a semana. A temperatura varia entre 24 e 31 graus. Na última sexta-feira, as crianças de Outeiro homenagearam Nossa Senhora da Imaculada Conceição. A procissão faz parte do sírio da ilha de Caratateua. É das crianças o reino dos céus. Em Outeiro, é das crianças a homenagem à Nossa Senhora da Conceição no dia dedicado a ela. O puro amor de um filho para com a mãe. Esse era o meu sonho, desde nove anos, era o meu sonho ser guarda da Nossa Senhora da Conceição. Por ela, eu peço intercessão da minha família, porque tem vezes que a minha família vive passando por dificuldades. Mas, quando tem ela dentro do meu coração e Jesus, tudo melhora na minha família. No dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, 8 de dezembro, é feriado nacional. A data comemora a fé e a pureza da Virgem Maria. Quando vieram os europeus para cá, eles já trouxeram a devoção à Nossa Senhora. E a primeira devoção à Nossa Senhora aqui no Brasil foi justamente Nossa Senhora da Conceição. Tanto que Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padreira do Brasil, se chama Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E se você olhar a imagem de Nossa Senhora Aparecida, você vai perceber que ela tem os traços característicos de Nossa Senhora da Conceição. E essa devoção, ela é um valor extraordinário. É um valor sagrado que nós devemos apreciar e glorificar a Deus por Ele nos dar a sua mãe, para que ela seja a nossa mãe, que ela seja a mãe do Brasil, a mãe da igreja. Tanto que hoje em todo o Brasil se faz essas peregrinações, esses momentos de grandes celebrações, voltados à Nossa Senhora, que tem uma tradição desde o século IX, quando foi instituída essa devoção à Nossa Senhora. E de fé e pureza as crianças estão cheias. Vestidas de anjo, de santos, elas rezam, cantam e acompanham a procissão em homenagem à mãezinha. Mãezinha, cheia de graça e consolo, venha caminhar com o teu povo, nossa mãe sempre espera. É, eu vim rezar o teço. Ah, porque tu gosta de rezar o teço? Sim. É, mãe de Jesus, feliz sério. Tchau. Nossa Senhora da Imaculada Construção é a grande padroeira de outeiro, mas na Romaria das Crianças, todas as faces de Maria são homenageadas e são os pequenos devotos que mostram a sua fé à Nossa Senhora. Hoje, Maria, tu está vestida igual a quem? A Nossa Senhora das Graças. Ah, é? E tu é Maria que nem Nossa Senhora, né? É. O que tu acha de ter esse nome? Eu acho diferente do que todo mundo, mas é divertido esse sírio para nós, para todo mundo. E esse sírio fala de Nossa Senhora. A Romaria das Crianças faz parte da festividade do Sírio de Outeiro, programação que celebra a padroeira da ilha. Nossa alegria muito grande é proporcionar ao povo outeirense ou da ilha de Caratateua, como é chamado, a vivenciar a fé a partir dessa alegria de estar com a mãe, Maria. E vivemos essa programação desde o dia 3, com o nosso sírio, com a nossa Romaria. Então, fortemente convidando sempre mais aqueles que estavam vivenciando uma peregrinação nas casas, levando Maria sempre nos lares, nas famílias católicas. E então, a partir do dia 3, com o sírio, iniciou-se essa convivência mariana, essa peregrinação de fé. Aí, depois desse momento, tivemos essa semana toda, a partir da segunda-feira, de momentos de festividade. O tema do sírio, que esse ano é a vossa proteção, recorremos Santa Mãe de Deus. E, em cima disso, a gente vai fazendo o nosso fortalecimento espiritual, a nossa espiritualidade, a nossa fé. Sempre com o tema levando para Maria, direcionando a Maria, que é a que nos leva até Deus. E ainda falando de devoção mariana, em Mosqueiro, ilha e distrito administrativo de Belém, milhares de fiéis prestaram homenagens à Nossa Senhora do Ó, padroeira da ilha, no tradicional sírio, que acontece há 149 anos, sempre no segundo domingo de dezembro. Por volta das 7 horas da manhã, devotos assistiram a celebração eucarística, presidida pelo Bispo Auxiliar de Belém, Dom Antônio de Assis Ribeiro, na Capela Sagrada do Coração de Jesus, no chapéu virado. Após a bênção final, a imagem de Nossa Senhora do Ó, padroeira de Mosqueiro, seguiu para Berlinda para dar início a mais um sírio. Abençoe-nos o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém! Vamos em paz, uma boa procissão e que o Senhor nos acompanhe! Graças a Deus! E viva Nossa Senhora do Ó! Viva! Viva Nossa Senhora Nossa Mãe! Viva! Viva, viva Nossa Senhora do Ó! O tema da festividade deste ano é Maria, Estrela da Evangelização. Para o Pairoco de Nossa Senhora do Ó, o Cônego Cristóvão Freitas, Maria é o grande exemplo de evangelização para a Igreja. Nós pensamos em tomar o mesmo tema de Nossa Senhora de Nazaré, Maria como Estrela da Evangelização, porque temos a convicção que, nesses 150 anos, Maria foi sempre esta estrela que iluminou e apontou todo o povo de Mosqueiro para o Seguimento de Jesus. A Romaria contou com alguns símbolos do Sírio de Nazaré, como a corda. Muitos devotos seguiam firmes juntos a ela para agradecer as graças alcançadas. Eu estou aqui com muita fé e paro antes. Fé em Deus que eu estou de novo, louvando Nossa Senhora do Ó! Há 149 anos, a comunidade de Mosqueiro presta homenagens à Nossa Senhora do Ó! O Sírio acontece sempre no segundo domingo de dezembro e atrai milhares de devotos. Por onde a Berlinda passava, era possível ver no rosto dos peregrinos a fé e a alegria. É sempre uma alegria ser cristão, manifestar a nossa fé. E quando esta alegria é manifestada através de Maria, se reveste de um sentido todo especial a nossa devoção, né? E o povo de Mosqueiro, nesses dias, está assim, em júbilo, porque estamos celebrando o Sírio, além do Sírio, nos preparando para os 150 anos da nossa paróquia. Eis a razão de tanta alegria, né? Celebrar a Maria, a Mãe de Jesus, e nos preparar para esses 150 anos da nossa paróquia. No caminho em direção à matriz, muitas homenagens eram prestadas à Nossa Senhora do Ó! Das fachadas, das calçadas, ou até mesmo nos braços dos fiéis. O importante era demonstrar o amor e a devoção mariana. Para mim, esse dia é muito importante na minha vida. Significa tudo, né? Seu Ronildo Souza, que faz parte do Terço dos Homens, caminhava com o rosário nas mãos, rezando e cantando para a Nossa Senhora do Ó! Ah, isso é muito bonito, isso é muito lindo. Há 16 anos que eu faço participação, eu faço participação no Terço dos Homens, para mim, isso é lindo, maravilhoso, estar aqui com a Nossa Senhora. Tudo de bom! Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar de Belém, participou da procissão junto aos fiéis e refletiu sobre a devoção à padroeira. Essa expressão ó em relação à Nossa Senhora, ela é muito significativa, talvez muita gente não conheça. Ela vem da liturgia, mas antes de tudo, uma liturgia celebrada no ventre de Maria. Maria, por onde vai, causa espanto, causa admiração. Eu dizia para o povo, colocar na prática, descer à prática concreta, essas coisas tão lindas. Vendo a imagem de Maria grávida, por exemplo, é a imagem que nós devemos hoje colocar em prática para o povo. Levar Jesus dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, para causar admiração no outro. De modo que o outro possa dizer, ó, que bondade, ó, que justiça, ó, muito obrigado, ó, obrigado pelo perdão, ó, obrigado, ó, que bom! Então, eu creio que esse impacto de admiração, nós causaremos nos outros, à medida que nós assimilarmos o que significa Natal, o que significa Jesus dentro de nós. Música E essas foram as notícias de hoje. para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você envia para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da Família Nazaré, ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música